E aí galera, mais um vídeo aqui do canal Jovem Game e hoje a gente vai tá fazendo uma comparação aqui do Atros com o T-800 aí Vai ser uma comparação de funilaria né, quem a pessoa gasta mais dinheiro aí quando dá uma batida pra consertar E também a gente vai fazer um teste aí de consumo, a gente vai ver quem é mais econômico, eu acho que é o Atros né Mas esse vídeo aí foi um apelido do meu colega aí que deixou nos comentários, olha aí o comentário dele E vamos aí pro vídeo que tá insano hein E então galera, eu já tô aqui com o Atros e eu vou dar uma batida nele ali naquele pedaço de carro Pra danificar só essa parte de cima específica, vai ficar um teste bem igual aí, tanto pra ele como pra o T-800 E aí a gente vai na oficina pra tá fazendo um reparo aí pra ver quanto fica o valor Então vamos bater aqui, mais ou menos a uns 40 né KM Olha só aí ó, deu uma batida que chega e voltou ó, quebrou o para-brisa e amassou um pouquinho aqui né Então agora vamos lá na oficina Tô chegando aqui na oficina e olha só aí pessoal, vocês podem ver tá o para-brisa quebrado E amassado aí um pouquinho a lata né Vamos ver aqui quanto fica Olha aí o preço ó, 10.435 reais galera, só pra consertar isso aí E agora galera, a gente vai fazer aqui a mesma coisa só que com o T-800 Pra saber se o gasto é igual, menor ou maior né Vamos ver aqui, a gente vai bater a mais ou menos uns 30 KM lá né, 38 Nessa faixa aí, a mesma que a gente deu uma batida aí com o Atros né Vamos ajeitar aqui Olha aí galera Batida concluída, vamos dar uma ré aqui pra ver o que quebrou né Quebrou o para-brisa ó, e amassou a lataria, assim como no Atros né Agora a gente vai tá indo lá na oficina pra ajeitar Vamos por aqui né, pra gente não pagar o pedágio Quando chegar lá eu volto com vocês Bom galera, já estamos aqui na oficina E agora a gente vai consertar aqui pra ver quanto fica E olha só o preço ó, 13.316 Então a gente pode ver que deu maior aí do que no Atros né Então isso aí tá constatado né E a batida foi praticamente parecida aqui né E agora galera, vamos pra último teste aqui que vai ser de consumo Lembra aí que eu fiz o consumo aí do Atros Eu saí desse posto aqui com o tanque cheio pra outro E eu só gastou 3, 4 litros Agora vamos ver aqui quanto esse T-800 gasto né Eu acredito que ele vai gastar mais né Como ele tem tração aí nesses dois eixos aqui traseiro E como é uma proposta aí bem mais potente que o Atros, agressivo né Eu acho que ele vai gastar mais Vamos encher aqui o tanque dele Olha só aí, estamos enchendo E vamos refazer o mesmo percurso aqui pro outro postinho ali né Vamos entrar aqui no caminhãozinho Dirigindo aqui bem de boa Bom galera, já tô chegando aqui no postinho né E vamos ver aí quanto ele gastou Vamos parar aqui na bomba Opa, para aí meu caminhão Paramos aqui Agora vamos ver aí quanto ele gastou Lembrando que se ele gastar mais de 4 ou 3 aí Ele já foi mais que o Atros hein O tanque dele aí é quase uma caixa d'água né Essas caixas d'água aí que a gente coloca em casa Cabe mil litros de combustível aí E a gente pode ver que ele é bem econômico Se liga só Couve 7 litros de combustível Um total aí de 111 reais E a gente pode comprovar aí Que esse bichão aqui ó É menos econômico aí que o Atros Não que já tava pra se esperar aí É um caminhão com proposta bem mais agressivo aí E se não é inscrito, já se inscreve aí pra fortalecer E o vídeo de hoje foi esse Tamo junto